Olha aí gente, falsos entregadores de delivery, falsos entregadores de delivery são atendidos com drogas em Teresina. Os adolescentes estavam em posse de uma motocicleta, um simulacro de arma de fogo, maconha e crack. E quem traz as informações pra gente é ele. O xodó do Franley, depois que começou a tomar o xodó do GFU, ficou uma fera, ficou veloz, ficou novo de novo, Tony Silva, espalha pra geral, Rafael. É como é, Tony Silva. Três jovens foram presos no início da noite deste domingo, na região do Grande Dirceu, zona sudeste de Teresina, capital do estado do Piauí. E de acordo com as informações, eles andavam em uma motocicleta com uma caixa simulando trabalhadores de delivery. Ao avistarem a viatura da cavalaria da polícia militar, resolveram empreender fuga. Os policiais fizeram um acompanhamento e na abordagem foi encontrado com eles um simulacro de arma de fogo e várias troxas de material análogo à maconha e crack. Os elementos foram conduzidos até a central de flagrantes para serem feitos os procedimentos cabíveis. Meu amigo, Tony Silva não dorme no ponto, não! E Tony Silva, eles realmente faziam o delivery, só que era da maconha, só que era da droga, só que era do carro. Não, conversa! Aí, Tony Silva! Não, conversa! Tony Silva bateu e não é conversa não, Tony Silva! Tu acha que é a conversa, Del? Não, Deus me livre, ele é homem! O que? O Tony Silva? Rapaz, aí os caras, só que eles acham no mundo da droga o lucro bem maior. Eles não querem fazer delivery de um sanduíche, delivery de uma pizza, delivery de... Enfim, eles preferiram a droga, mas a polícia está aí em cima e trazendo e mostrando o resultado para a população. Tá entendendo? Infelizmente, é uma profissão que eles queimam, porque muitos pais e mães de família têm nessa profissão de delivery o sustento da família, levam para casa dali o sustento da família, mas infelizmente aparece gente desse tipo aí, cadê... Rapaz, cadê o Zé Potim? Cadê o Zé Potim, rapaz? Valdecira, eu tenho um Zé Potim aqui e eu não sei cadê meu Zé Potim, mas eu vou encontrar meu Zé Potim e vai dar certo aqui meu Zé Potim. Bota dentro das calças, não precisa nem de moto. Vai bater lá em altos e volta dentro de um minuto e meio. Eita, que desse jeito o Brasil só vai... Pra frente, desse jeito o negócio... É por isso que não quero ficar em nenhum lugar, porque eu só falo besteira. Woo, 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 woo!